O pagamento do abono salarial do ano que vem terá início em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e segue até 15 de agosto para os nascidos em dezembro. Tem direito ao abono salarial quase 24 milhões e meio de pessoas que estavam no mercado de trabalho em 2022. Para os trabalhadores da iniciativa privada, a fonte pagadora vai ser a Caixa e para quem estava no serviço público, o Banco do Brasil. Mas alguns requisitos precisam ser cumpridos, como ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base considerado para apuração, no caso 2022. Ao todo, estão previstos quase 24 bilhões de reais em pagamentos.